Olá pessoal, tudo bem? O My Day de hoje é especial. Hoje a gente vai mostrar o LEP, Lar Evangélico Protetor da Infância, o orfanato aqui de Apiaí, idealizado e construído pelo pastor Anófio Cisterna e sua esposa Eunice Gasparet de Cisterna. Na época, ele não atendia somente as crianças da região e do entorno aqui de Apiaí, e sim do Brasil inteiro. Vinha crianças de todos os estados do Brasil. Você que passou pelo orfanato ou teve contato com o orfanato, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe as suas experiências. Mate um pouquinho a saudade de olhar as instalações, apesar de não estarem de acordo como no passado, como outrora era cuidado, mas elas estão lá para a gente lembrar de um bom passado, de um bom tempo. Vem com a gente, Deus abençoe você, mais uma ideia. Música Música Amém. 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 Amém.